Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, o VEG estreia é vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no Amédio que é uma série de Minecraft A filme E bom galera, no último episódio foi a guerra, né? Sim velho, foi a grande guerra que aconteceu aí no canal, né? No canal de todo mundo, mano Eu achei muito legal a guerra Porém, eu tô ligado galera que... Tipo assim, a gente não conseguiu atingir os itens do Resident Porque ele tava muito forte a proteção dele E também eu tô ligado que tinha muitas coisas dele Tipo assim, que não eram importantes ali, entendeu? Tô ligado nesses negócios Mas foi legal, mano Eu achei muito legal, achei muito divertido, tá ligado? Fazer a guerra e tudo mais Então mano, eu quero mostrar pra vocês Como que ficou a base do Resident pós-guerra, entendeu velho? Pessoal, antes de começar a mostrar pra vocês Quem você tá assistindo o nosso time Eu, o Poc ou o Caso Foi o participante que, tipo assim Mais foi chato pro time deles na guerra Tipo assim, quem deu mais trabalho pra eles na guerra Deixa aí nos comentários que eu quero saber, beleza? Que é nóis, ok? Bom, vamos lá então, né? Vamos ao meu grande amigo lá dentro da base deles Aqui Beleza, entrei, entrei Bom, caraca Eu lembro que isso daqui fui eu que fiz Nossa senhora Eu lembro que isso daqui fui eu que fiz Que joguei na lua isso daqui, ó Isso daqui eu rebentei na lua Tipo, tinha um monte de máquina aqui Que eu rejoguei pra lua Caraca, aqui também fui eu que explodi Mano, eu explodi muita coisa, velho Olha como que eu deixei a base do Resident, velho Caraca, meu Eu não consegui entrar lá pra baixo, mano, ó Ó, não consegui entrar pra cá, ó Nossa, destruíram Destruíram a base dele Uh, fuck Eita 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 Não sabia, velho Não sabia Não sabia mesmo, velho Caraca, meu Onde que sobe isso daqui agora? Vou subir por aqui mesmo, vai Caraca, mano Oh, meu Deus do céu Calma, 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 calma Aí, beleza, 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 beleza Bom, essa daqui é a base do Pig, né, mano Ficou bastante destruída A base, né, em si Depois eu conversei com o Pig Ele falou que não perdeu muita coisa Porém, mano Ele foi bastante destruído, tá ligado? Porém, eu tô ligado nisso Tipo, que a galera ia guardar os itens e tudo mais Mas, tipo assim, eu queria estragar a base mesmo mais Nossa, a do Rezende ficou bem estragada, hein, velho A do Rezende ficou bem A do Rezende, eu não consegui ter muito foco nela na guerra, velho Toda hora que eu chegava na base dele Tinha alguém me arrebentando, tá ligado? Calma, vamos ver A do Ítalo eu arrebentei, hein Nossa Senhora A do Ítalo deu dó, mano A do Luiz também, velho A base do Luiz deu dó, mano Na guerra, juro E eu arrebentei a base do Luiz, mano Nossa Senhora Onde que desce? Aqui Aqui foi tudo que explodi, velho Aqui foi tudo eu que explodi, mano Caraca Aqui era tudo cheio de coisa, mano Eu explodi tudo as máquinas dele Nossa, mano Foi da hora, velho Foi da hora Tô ligado que os unidades dele também foram destruídos Calma, mano Deixa eu sair Sai Bom A do Í, mano Nem se fala, mano Que a do Í Eu peguei a base do Í, mano E falei, mano Dá essa base aí, mano Dá essa base aí Que pelo amor de Deus, mano Não tem como não, velho Caraca, mano Os caras, mano Nossa, eu rebentei a base do Í, mano Rebentei a base dele Ó Aqui era a base do Í, mano A basezinha dele E as máquinas dele Nem se fala, mano As máquinas dele Foi totalmente destruída Eu não sei aonde que é, velho Mas aqui tinha um monte de coisa Tipo Um monte de máquina e tudo mais Eu vim aqui explodir E também explodir o baú, velho Então Caraca, meu Não vou por aqui, não Vou por aqui Vou por fora, velho Vou por fora De onde que eu caí Ah, isso daqui é a base do Pig, mano Nossa Senhora Caraca, isso daqui não fui eu, não Mas os caras fizeram um estrago aqui também Os caras fizeram um estrago aqui, hein Meu Deus do céu Tinha isso daqui Isso daqui é do Resende, velho Nossa, do Resende Ficou bem destruído, hein, velho Nossa, tio Meu Deus, mano Eu tô ligado, galera Que eles estão super fortes Na próxima guerra, mano A gente tá ferrado Então o que eu vou fazer, galera Pra próxima guerra Eu vou estudar muita coisa Eu vou, mano Pesquisar muita coisa Eu vou ir atrás de muita coisa, tá ligado Porque eu quero, velho Ter um negócio melhor Vou fazer uma proteção Da nossa base também, tá ligado Vou começar a vir Sem força de stone Vou começar várias e várias coisas, galera Então, mano Fiquem tranquilos Que a gente vai ter uma proteção da hora também, tá E caraca, meu Meu Deus A do Resende ficou bastante destruída, né, cara Eu não botava fé que ia ficar tanta, velho Eu achei que não tinha acontecido nada com a dele, mano Nossa Senhora Aqui, ó Era de quem isso daqui? Eu não lembro Isso daqui era do Resende, esse papo Era do Resende Era do Resende Nossa Senhora Foi totalmente destruído, velho Nossa Nossa, velho Caraca, mano Na moral O que que tinha pra trás daqui? Tinha um sistema de redstone Bacana, bacana, bacana Bacana Bacana, bacana É, não deu pra destruir tudo também, né Bom Deixa eu ir embora daqui Aqui, aqui, aqui Bom Foi da hora, galera Foi da hora Foi legal a guerra Eu curti pra caramba Eu acho que vocês também curtiram pra caramba, né Porque, mano Muita gente falou que a gente ia tomar um Um couro A gente não ia fazer nada Eu, pelo menos, eu acho que eu fiz bastante coisa na guerra Eu fiz o meu papel, tá ligado De fazer o que eu teria que ter feito, tá ligado Mano Eu explodi, mano Só eu, eu explodi a casa do Rezende A casa do Luiz A casa do Pig A casa do Wii E a do Ito Tipo, pelo menos Uma casa de cada pessoa Eu joguei uma TNT lá dentro, tá ligado Então Eu explodi bastante as bases, mano O meu papel Eu fiz, entendeu Então, velho Vamos esperar aí, né A próxima guerra vir Vai ser um negócio Bem Complicado Porque eles vão estar muito fortes, né Cara Eles vão estar muito fortes Aquela que eu mandei aqui Pegou também Comédia Então, velho Nossa senhora, hein, mano Os caras destruíram tudo, hein, velho Então vamos embora daqui, né, galera Mas, então É isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Se você curtiu Por favor, já sabe Deixe aquele like Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje eu vou mostrar mais três vídeos no canal Então, se você não se inscreveu Se inscreve aí embaixo, beleza Porque, mano Sempre estou tendo quatro vídeos por dia, galera Todos os dias Minecraft ou filmeio de meio Eu espero que vocês tenham gostando da série aí Galera A gente só é inimigo aqui na série, beleza Na vida real A gente está viajando no momento A gente está lá em São Paulo Todo mundo junto Curtindo, beleza Então, mano Não precisam ficar bravos nem nada, ok Então, é isso aí, galera Mano Eu acho que o estrago foi da hora Não deu pra destruir tudo Porque, mano Nem tinha como, né, velho É muita coisa Mas, mano Foi da hora Foi da hora Agora começar a trabalhar nosso Mano e tudo mais, né Então, vamos ver o que a gente consegue fazer, né Bom Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Mas, sabe Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo Um abraço E fui Galera Se você tiver Se você tiver alguma sugestão Bem destruído Bem destruído, mano Caraca, mano Se eu tivesse uma coisa que quebrasse A reenforça de uprisinha rápido Eu teria destruído muito mais coisa Juro Muito mais coisa Mas, mano É isso aí, né, velho Mas, então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabe Like Favorito Como vocês tenham achado As coisas destruíram Vamos ver Cadê as coisas do Luísa Era aqui embaixo Acho que ela foi destruída também, velho Era aqui Acho que também foi pros lares, hein Caraca Esses caras destruíram tudo, né, velho Meu pai amado Mas, então É isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Que é nóis, beleza E é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau